E hoje, gente, eu venho trazendo pra vocês uma resenha da máscara Escala Lama Negra. Ei, amiga, tudo bom? Se você não conhece, prazer, eu sou a Pauletícia. Se você já me conhece, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu venho trazendo pra vocês uma resenha da máscara Escala Lama Negra. E é uma máscara bem curiosa, né, porque é uma máscara que ela tem um aspecto mais escuro, ó. Uma tonalidade de cinza, carvão, quase preto. E por falar em carvão, ela também tem carvão, né, na composição dela. Aqui diz que ela dá maciez e brilho com carvão ativado. Hidrata cabelos escuros e sem vida. A ação dela é de 3 minutos, 100% vegano e 0% de origem animal. Ela é sem parabéns, sem petrolados, sem silicones, sem óleo mineral, para cabelos escuros e sem vidas. Ela também é enriquecida com depantenol e vitamina E. E o carvão ativado, ele serve pra absorver excesso de oleosidade e ajudar a remover as células mortas do couro cabeludo. Além de ser também um produto que filtra as impurezas, mas eles não colocaram isso aqui, né. O carvão, ele suga aí a sujeira do cabelo e dá uma filtrada, assim. Obviamente com aquele aspecto, né, mais limpo, né. E o modo de usar dela é uma ação de 3 minutos ou você pode usar aí 15 minutos na touca. Bom, vamos lá. Eu tô usando essa máscara aqui na Laminguante. Porque a Laminguante é onde pede umas coisas assim mais leves, mais detox, né. Pra dar uma retirada ali daquelas propriedades que se acumularam no cabelo. E pra quem não sabe, eu sigo o cronograma capilar lunar que foi criado por mim mesmo, tá. E tá dando super certo pra mim. Eu não mudo de jeito nenhum. Então, assim, eu uso muito ela nessa parte do detox. De dar essa desintoxicada e ao mesmo tempo dar uma hidratada bem de leve nos fios. Ela não é uma máscara potente. Ela não é aquela máscara que dá um hiper resultado, sabe, boom. Igual outras máscaras da escala que você vê um resultado surpreendente. Mas é uma máscara mais leve. Uma máscara pra um momento, assim, onde você só quer mesmo dar um tchanzinho no cabelo. Um brilho no cabelo. Uma maciez, uma hidratação bem de leve. Que nem pra hidratação eu acho ela potente. E aí eu indico pra você que também faz o cronograma capilar e que tem essa etapa do detox. Tá utilizando essa máscara aqui só pra tá dando esse... Só pra dar aquele up mesmo, sabe. Só pra não ficar aquela semana ali com o cabelo seco, sem cuidados. Isso aqui é mais pra você manter ali a água nos fios do cabelo. Nessa semana que você tá dando uma desintoxicada, que é deixando o cabelo um pouco mais, né, mais levezinho. Porque a gente precisa, todo mundo precisa desse momento detox, desse momento de preguiça, desse momento de relaxamento. Que a lua mingõe te traz, né. Então pra essa etapa do descanso, inclusive do cabelo que também precisa dar uma descansada. Eu super indico essa máscara aqui. Porque é uma máscara barata e que vai fazer o efeito que você precisa. Não precisa gastar muito dinheiro pra essa parte do cronograma capilar. Sobre o efeito dessa máscara no meu cabelo. Deixou aí o cabelo leve, né, porque ela é uma máscara leve. Com brilho, ó. Isso ela dá, deixa o cabelo comigo assim, né. E com o aspecto dos fios limpos. Parece que eu só lavei com shampoo e pronto, tá vendo? Sem muitos componentes, sem finalizador, sem nada. E ele tá mesmo só no efeito da máscara. Esse é o efeito dela, né. Inclusive também não faz redução de volume, não pesa nos fios, porque é uma máscara bem levinha mesmo. Então, o resultado no cabelo é um resultado de um cabelo de que aspecto lavado, mas você sente maciez e você sente o brilho. Que é isso que ela tem a te oferecer. Eu espero que você tenha gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho